Gente, situação chata. Estou há dias tentando uma ligação para a Secretaria de Saúde e não consigo. Os telefones chamam e ninguém atende. Ou dá o ocupado direto. Hoje está pior, porque quando atende é um motor. Acho que é o motor que está atendendo o telefone lá. Motor de um carro, de um helicóptero. A coisa está séria, viu? É assim. Está atendendo assim. Assim que atende, entra esse barulhão. Parece que eu vou ter que ir lá. E eu não estou muito bem, porque há muitos dias tem uma sinusite me judiando. Mas pelo que eu estou vendo, não tem escolha não. Ocupado, ocupado, ocupado. Aí atende. Quando chama, ninguém atende. E hoje, quando chama, entra o motor em ação. Eu, hein? Secretaria de Saúde. É o contato que eu tenho, esse aqui, esse motor. Esse motor. Ocupado, 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 ocup